Olá meus amigos do YouTube, Pedro Casta Oficial trazendo mais um conteúdo novo aqui para o canal para mostrar para vocês como consertar sua própria máquina de lavar mesmo se você entender nada de conserto de máquina de lavar não dá para fazer isso, dá galera, dá para fazer, a máquina de lavar aqui de casa já estava com o botão liga desliga, estava quebrada, às vezes ligava e não ligava, aí eu abri para ver se dá para soldar, não dava mais para fazer reparo, o que eu fiz, tirei foto antes, fotografei antes, porque se caso precisar desmontar, eu montar correto, não montar errado, não sou o técnico de conserto de máquina de lavar, então é importante tirar foto antes, aí eu tirei foto, fui na rua Lameda Glet, lá na Lameda Glet, tem várias lojas e lá você encontra peça de reposição para máquina de lavar, lá tem um fogão, um ar condicionado, você encontra lá, tem várias lojas lá galera, aí eu fui lá, encontrei a placa e comprei a placa inteira porque ainda estou comprando para só botar um liga de liga, as duas placas, aqui são duas placas, comprei a caixinha e a fita adesiva, eu gostei 220 e peça, porque elas placas né, se fosse outra peça pequena seria mais barato, mas com elas placas mesmo assim galera, é 220, se fosse chamar um técnico aí ia gastar mais de 500 reais né, para deixar a máquina aí, então galera, e aí eu comprei as peças, e aí será que eu consegui arrumar? Assista o vídeo até o final aí, deixa seu like, seu comentário se gostou do vídeo, comente se não gostou e comente também, mas deixa seu like aí, para fortalecer o pedal, o pedal agora é técnico de máquina e conceito de máquina de lavar hein, será que eu consegui? Assista o vídeo até o final, Deus abençoe a todos e bora para o vídeo. Galera, Pedro Caio Soficial trazendo um conteúdo aqui diferente aqui para o canal né, a máquina de lavar aqui deu pau né, quebrou o botãozinho aqui, entrou água e não funciona mais né, e o que eu fiz, desmontei aqui, viu o que era, fui lá na rua Lamida Glitch, onde vende os acessórios para máquina, fogão ar-condicionado né, fui lá e achei a peça né, aí eu comprei a peça, tá aqui, a placa né, a placa completa, comprei a caixinha também nova, porque a outra tá quebrada aqui galera, ó, tá quebrada aí, tá vendo, um botão aqui, tá quebrada, não adianta trocar só a placa e aí quebrar, depois vai entrar água de novo né, aí eu comprei a caixa nova, ó, caixa nova, tá aqui, comprei o adesivo, agora eu vou colar o adesivo e mostrar para vocês aqui a placa, aqui, tô gravando sozinha, Mariana tá ali ocupada, vamos lá né, vamos abrir aqui para mostrar para vocês, aqui, aqui a placa, lá vem as duas juntas, vamos ter que parafusar elas aqui, e aí vamos ver se funciona né galera, se o problema for esse, só isso vai funcionar né, acompanha o vídeo aí, eu tô gravando sozinho aqui, vou dar uma pausa aqui, vou montar ali, depois mostro para vocês, não vou continuar, vamos seguir o vídeo aí até o final, beleza, curte, comente e compartilhe, a máquina é um abraço tempo, começando a colar aqui, tem que vir aqui para colar certinho né, botou só, eu vou dar uma pausa aqui, quando tiver colado eu continuo o vídeo, aí galera, colado né, tá colado, só passar aqui o plástico aqui para dar mais uma, aí eu vou montar a parte lá, depois colocar na máquina, e aí quando tiver pronto, a de fechar, dá uma limpada né, e aí vocês, deixa o seu like, seus comentários aí, beleza, aqui eu gastei 220 de peça né, ó, caixa, fita, fita adesiva aqui ó, a fita, e as duas placas, 220, é a visita do cara que arruma a máquina é mais de 100 reais né, não sei quanto que é agora, só para vir ver, retirar a máquina, para arrumar ele ia cobrar aí mais de 500 contos, torcer para funcionar né, acompanha o vídeo aí, aí galera, já tá montadinha no lugar duas placas né, aquela, a primeira lá, onde vai os led, os botãozinhos, e essa segunda, liguei os fios direitinho né, para não ligar errado, eu tirei uma foto antes, e aqui ó, fui soltando um por um, e ligando esse daqui ó, esse aqui, liga aqui, e os outros, só fui conectar aqui ó, e aí, tá ligado hein, parafusada, agora vamos pôr ela aqui no lugar né, vamos pôr ela aqui, passei um pano aqui, vamos pôr ela no lugar, e eu tô sozinho, gravando para a mão só, deixa eu ver, peraí, abre a chapa, peraí ainda, pronto, encaixou, aqui ficou alto, porque, isso, tá encaixado, agora eu preciso comprar uma cola, uma cola chama arelite, para mim, pôr aqui tampar, pôr na tampa, porque aqui vibra muito né galera, aí descola, agora, vou ligar a tomada aqui ó, vou ligar a tomada, vamos ver, cadê, se vai ligar né, é que vai ligar, já liguei tudo certinho, vamos ver, ó, os LED acenderam hein, LED acendeu, agora vamos apertar o botão liga, peraí ainda, tem que ir por aqui para me pegar, ó, botãozinho liga acendeu, marcando pesado, vou pôr no normal, agora vamos testar aqui, pôr água no médio, e aí, vamos ver, agora vai funcionar, ó galera, jogando água lá, hein, ó, pedrão agora é consertador de máquina de lavar, não abaixo tempo, 8 kg, não dá para mim comprar a máquina agora, aí galera, eu gastei 220 de peça, se eu fosse tomar o cara para retirar aqui, para consertar no mínimo, podia pôr em 500 conto, e aí não sei se ia ficar bom, olha ó, funcionou galera, funcionou, deixa seu like aí, quem gostou, curte, comente e compartilha, minha esposa para chegar que você vai gostar hein, tem umas roupas ali ó, que deixou de molho para me lavar na mão, achei lavar na mão, esperar essa daqui terminar, e aí eu ponho para, para lavar na máquina aqui ó, beleza, valeu, curte, comente e compartilhe, até o próximo vídeo, e esse não foi de bike, esse foi consertando a máquina de lavar braço, tempo e 8 kg. Fala aí galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, obrigado aí pelo like, pelo comentário, Deus abençoe todos vocês, aí o Pedrão conseguiu arrumar galera, a máquina agora ficou zerada, agora só rocha a roupa lá para ela lavar hein, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, é o Pedrão agora é ciclista, além de ciclistécto e máquina de lavar, eita glória.